Novas notícias do julgamento de Sagrespeed e o Jury comunicou ao juiz que eles estão chegando perto do veredito e gostariam de continuar deliberando hoje à noite. Vamos mantê-los informados de todos os eventos. O dia começou bom aqui em Centerville, mas agora a umidade está aumentando e as novas estão baixando e aumentando. Na verdade, no radar de clima de Centerville, vemos tempestades. Instalador! 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 Vista de droga! Instalador! 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 Eu só quero sair Não tem problema Alô Que pena Podíamos ter sido irmãos de sangue Mas você é muito orgulhoso É muito broxante Pergunte a Robin Rick me disse que você foi despedido da companhia de cabo Você nem é um instalador de verdade Pode esperar um pouco Tenho outra ligação Para, eu sei que é você Desculpe por isso Onde é que eu estava? Deve ter alguma coisa que possamos fazer para arrumar tudo Gostaria que eu veja Estou cansado, Steve Cansado Nós não podemos falar pessoalmente Onde você está? Olha, eu adoraria conversar Mas eu tenho que sair com uma amiguinha minha Conhece ela Fique longe dela Adeus, Steve Que? 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 Obrigado.